Nossa, assim você me mata Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, temba! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein! Como é que está a macena? Costas? O ombro? É fofinho! É, mas olha lá o jump calabado! É normal! Está tudo gravado! Peril! Ué, estás bem, não estás? Sim, agora tenias para onde eu tremei, não? Agora vais com calma! Estás bem? Assim você me mata! Assim você me mata! Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein! Que delícia, hein! Ai, se eu te pego! Tchau! 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 Tchau!